Agora um dado escarrecedor. Em seis anos, 1.600 pessoas foram mortas na guerra entre as facções no Acre. Todas essas pessoas, jovens. Sem a atuação do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, esses números poderiam ser ainda maiores. Veja na reportagem de Adailson Oliveira. A execução de José Pereira nesse domingo no bairro Rosa Linda pode ter sido o fim de uma possível trégua entre as facções no Acre. O jovem que era monitorado por tonozeleira eletrônica levou 12 tiros quando estava nessa igreja. Desde 2013, as cidades acrianas assistem às ações das organizações criminosas. Chegava ao Estado o Comando Vermelho e o PCC. E nascia em Rio Branco o bonde dos treze. O governo, à época, negava a existência das facções. Até que, em 2015, os bandidos mandaram o cartão de visitas. Após a morte de dois faccionados, uma das organizações começou uma sequência de ataques na capital. Um ano depois, mais uma vez a população viu a força das facções quando dezenas de veículos que estavam em uma delegacia foram queimados. Foram onze ataques em uma noite, a maioria contra delegacias. Para reduzir tanta violência, a Polícia Civil passou a contar com a ajuda do GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. As investigações dirigidas diretamente às organizações começaram a apontar os responsáveis por execuções de rivais, algumas até gravadas pelos próprios executores, por roubos, ameaças, extorsões e o tráfico de drogas. Em cinco anos, o GAECO apresentou centenas de denúncias e conseguiu a condenação de cerca de duas mil pessoas envolvidas com organizações criminosas. O Ministério Público conseguiu a prisão de lideranças, reduzindo os homicídios e deu um grande desfalque na parte financeira. O Acre, por ser rota da entrada de drogas no Brasil, se tornou uma região de disputa pelas organizações criminosas. E mesmo com a ação efetiva das polícias e do Ministério Público, as facções estão sempre cooptando mais jovens, numa guerra sem fim. O nosso trabalho busca a contenção do fenômeno da violência para que possamos conviver com ele em níveis aceitáveis, não a níveis epidêmicos como encontramos hoje. Só esse ano, em oito meses, 486 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento com as facções. Os grupos criminosos na disputa pelos espaços são impiedosos. No Acre, em 2011, antes das facções, foram registrados 148 crimes violentos e intencionais. Em 2015, quando as facções estavam presentes, começaram as execuções, o número de homicídios subiu para 203. Em 2016, já foram 345. E no auge da guerra, em 2017, foram 492 vidas tiradas. Os números baixaram nos anos seguintes com a ação mais efetiva das forças policiais e das prisões. Mas ainda continuam altos. Em seis anos, 1.600 pessoas foram mortas na guerra entre as facções no Acre. Todos eram jovens. Durante as operações e investigações do GAECO, os promotores perceberam que era cada vez maior o número de mulheres envolvidas com as facções. Elas não eram simples membros. Na verdade, elas tinham papel de comando, decidiam pela punição e, muitas vezes, pela morte de alguém. Em várias operações com as polícias civil e militar, o GAECO apreendeu livros de contabilidade, cuja responsável era uma mulher. No tribunal do crime, sempre havia participação de mulheres na sentença de uma pessoa capturada. Essa mulher, que não vamos identificar, tinha papel de liderança em uma facção. Quando foi presa, ela era a geral do pavilhão, a responsável em controlar tudo o que acontecia no prédio. Quando alguém falhava, era ela quem decidia a punição e dava a ordem para o cumprimento da pena. Mas era você também que aplicava o castigo, né? Sim, eu tinha autonomia para aplicar algumas coisas já. E você chegou a aplicar? Sim. Muitas vezes? Sim. O que era esse castigo? O que a pessoa fazia? O que acontecia com ela? Leve-se cá, pessoas que eram envolvidas em facção ficar com outras mulheres, ou roubar dentro da cela, coisas assim. E o que acontecia? Pegava pau, pegava paulada, pegava paulada na mão se roubasse, e nas coxas se vacilasse com o negócio de ler e buscar, essas coisas. E você batia ou você mandava? Eu mandava. No interior do pavilhão existem regras determinadas pela facção. Uma delas é que a geral não pode perdoar quem cometeu um erro ou fugiu da disciplina. Ela mesmo era pressionada. Você era perigosa? Um pouco. Qualquer pessoa que é envolvida no crime, ela se torna perigosa. Você era violenta? Não. Você disse pra mim que a primeira vez que tomou a decisão de bater em alguém ficou triste. Fiquei mal, doeu sim, fiquei com a minha consciência pesada. Mas aí com o passar do tempo a gente vai perdendo o remorso, porque são consequências do erro de cada um. Você acha que matar mataria? Naquele tempo, se vinha essa ordem, né, tinha que matar. Mas hoje em dia, graças a Deus, não. A mulher deixou claro que entre as facções não existem diferenças entre homens e mulheres. Por isso elas estão cada vez sendo mais arredimentadas e ganham postos mais altos. Conseguem mesmo. Têm a mesma atitude. A mesma atitude que um homem elas têm. A mulher também tem. A mesma coragem? Sim, a mesma coragem. Por isso que a gente vê, então, tantas mulheres hoje, né, na facção. Sim. Elas... Muitas entraram na facção por necessidade, né. Às vezes muitas têm filhos sozinhas, criam filhos só e a necessidade vem, vem negócio de vender droga e uma coisa vai levando a outra. Atualmente, nossa entrevistada ainda está sendo monitorada e entrou para uma igreja, largou as drogas e outros crimes. Exigências para poder sair da facção. Quer deixar uma vida de pesadelos para trás e recomeçar. Mas não está sendo fácil. Pra gente, olha, pra tornozeleira da gente, pensa, mil e uma coisa já não dá emprego pra gente. Esse recomeço, segundo o promotor da execução penal, Thales Tranin, é o mais difícil. A falta de expectativas e oportunidades levam os jovens ao batismo nas facções. Quando não são mortos, são presos. E quando saem dos presídios, continuam na vida de crimes e ligados às facções, porque não encontram outra saída. O presídio hoje não ressocializa, infelizmente, né, apenas está penalizando. E assim, as pessoas muitas das vezes, né, cumprem suas penas lá dentro, querem sair, saem e querem mudar de vida. Querem voltar a trabalhar, tudo, mas infelizmente a sociedade, por causa de preconceito, não dá essa oportunidade. E como a pessoa tem que viver, tem que comer, tem que criar os filhos, acaba não tendo emprego e acaba voltando, infelizmente, pra criminalidade. O GAECO também espera mais a presença do Estado em conseguir levar mais educação e emprego para esses jovens. Só a repressão já ficou claro que não vai resolver. É preciso conquistar esses jovens para o caminho do bem, antes que as facções cheguem. A prevenção primária, né, não se trata de atividade policial nem atividade do GAECO. A prevenção primária, ela está vinculada principalmente à política pública, né. Então, está vinculada à escola, à não evasão escolar, a emprego, a atividades de lazer. Essa é a chamada prevenção primária, que justamente visa a prevenir que as pessoas ingressem na organização criminosa. é isso! Música